Muito bem, galera que nos acompanha, hoje a gente está aqui com o João Leite, ex-goleiro aí do Atlético, do América. Seja bem-vindo, João Leite. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com a gente aqui hoje. Prazer. Prazer a todo mundo. Prazer estar com você. Prazer meu, viu? Então, João Leite, para começar, eu queria falar um pouco sobre a sua carreira, sobre o começo da sua carreira ali. Eu estava vendo, você começou nas categorias de base do América Mineiro, correto? Eu cheguei a treinar na América, mas quando eu fiquei federado, tive um contrato, foi com o Atlético mesmo, no juvenil do Atlético, em 1973. Foi aí que iniciou a minha carreira, mas é claro, eu sou oriundo, como a maioria, pelo menos do meu tempo, dos jogadores, dos campos de várzea. Eu nasci numa vila em Belo Horizonte e comecei jogando num time de várzea de Belo Horizonte, o Alvorada, da Vila Oeste. Muito bom. E aí você, então, chegou só a treinar na América. Então, você começou a mesma carreira no Atlético. É. Eu tinha um primo, a Delmo, ele era centroavante da América. E aí eu fui fazer esse treino na América. Gostava de mim, mas acabou que eu não fiz o contrato. E aí veio o convite do Atlético para eu treinar. Aí eu fui treinar no Atlético e passei no teste. O Atlético fez imediatamente um contrato, né? Antigamente era chamado de contrato de gaveta. Então, eu fiquei preso ao Atlético a partir de 1973, no Juvenil. Sim. E aí ele no Atlético, então, você começou a sua carreira. E assim, quando você era pequeno, você é nascido em Minas, né? Você sempre torceu para o Atlético? Sempre. O negócio de Atlético aqui, Jonatas, é raiz mesmo, né? O vovô falou para o papai, o papai falou para mim. Eu já falei para minhas netas, né? Tudo atleticano, não tem jeito. Tudo atleticano, então. E como foi vestir a camisa do time que você torcia dentro de campo? Qual a sensação de você entrar com a camisa do seu clube do coração, assim? É uma emoção muito grande, né? Porque eu fui conviver com alguns jogadores que eu torcia por eles. Fui no estádio para torcer. Sim. Quer dizer, eu estava no Juvenil do Atlético, mas vi aqueles jogadores no time principal. E era um tempo em que o Atlético tinha um projeto com o Tele Santana e na base, o Barbatana, que foi até treinador do Goiás, do Atlético. E nós, jogadores da base do Atlético, treinávamos contra o time profissional. Então, a todo momento, eu tive contato com os jogadores do time profissional do Atlético e treinava com os outros goleiros. O goleiro do Atlético, naquele tempo, era o Mazurkiewski. Ele foi considerado o melhor goleiro da Copa do Mundo de 1970. Então, depois, ele veio jogar no Atlético e eu convivia com ele e com outros jogadores muito famosos. Em 1971, o Atlético foi campeão brasileiro. Então, e a gente estava sempre ali treinando, o Tele Santana vendo a gente, lançava muitos jogadores jovens do Atlético no time principal. Era um tempo muito bom, assim, para a base do clube, né? Por causa do investimento na base do Atlético. Legal. Acho que deve ser muito bom entrar em campo com as pessoas que você estava assistindo na televisão, né? E você comentou um pouco do goleiro do Atlético, na época. Quando você começou, quais eram os goleiros que te inspiravam, antes de você começar assim? Quais eram os goleiros que você via jogando e se maravilhava? Bom, no Atlético era Fábio e Marcial. O primeiro goleiro do Atlético que eu vi jogar foi o Fábio. Depois ele foi para o São Paulo, jogou no Cruzeiro, foi na Seleção Brasileira. Foi um grande goleiro. E o Marcial também, que era médico também, jogou no Atlético, no Flamengo, no Corinthians. Foi campeão com a Seleção Mineira em 63. Mas desde a minha infância, quem me encantava mais era Gilmar, né? Porque eu nasci em 55 e em 58 o Brasil foi campeão. Em 62 foi campeão de novo e o goleiro da Seleção Brasileira era o Gilmar. Então eu adorava gritar, agarra, Gilmar! Era assim que, na época, falavam dos speakers, né? Os narradores dos jogos falavam quando o Gilmar defendia, né? Tinha Castilho também, né? Eram goleiros, assim, fantásticos, né? E você chegou a ter contato com esses goleiros depois? Depois que você já virou profissional? Você chegou a encontrá-los? Os goleiros do Atlético, sim. O Gilmar, não. E conheci o Castilho. Encontrei-me uma vez com o Castilho no aeroporto. Foi uma emoção muito grande pra mim. E ele ainda passou e deu uma dica pra mim. Fez uma correção da maneira como eu jogava, né? Que legal! Foi um mito, né, Castilho? A imagem deve ser muito boa receber uma dica de um cara que você assiste jogar, que você vê ele na televisão e aí você encontra... Eu fui muito influenciado, especialmente, pela escola argentina. Bom, primeiro, Uruguaia, por causa da presença do Mazurkiewicz no time principal. Nós, goleiros do Juvenil, olhávamos muito ele e tudo. E depois o Atlético contratou um goleiro argentino, chamado Ortiz. Sim. E a escola argentina era muito respeitada naquela altura. Hoje a escola brasileira é muito respeitada também, mas naquela altura a argentina era muito respeitada e impunha uma maneira do goleiro jogar. Era uma maneira, assim... O goleiro, ele era quase que um lípero, né? Sim. O Hugo Gatti, esses goleiros todos jogavam dessa maneira. E eu me adaptei muito nisso, né? E foi justamente nisso que era praticamente a minha raiz e que me ajudou muito. Foi uma crítica que ele fez ao meu posicionamento, né? Na área e tudo. E que era muito influenciado por essa escola argentina. Legal, legal. Aí, voltando um pouco, depois do Atlético Mineiro, você passou vários anos ali no Atlético, né? E depois você jogou um pouco, um tempo fora do Brasil, né? No Vitória de Guimarães de Portugal. Isso mesmo. Eu iniciei como goleiro titular do Atlético em outubro de 77. Aconteceu uma mudança muito grande na minha vida. Eu tinha muitos problemas, assim, de medo de jogar. E minhas irmãs converteram na minha casa, falaram do amor de Jesus pra mim. E no dia 31 de março de 1977, eu tomei uma decisão, entreguei meu coração pra Jesus, pra ser um seguidor de Jesus. E eu me lembro que na igreja, a primeira igreja batista de Belo Horizonte, eles me ensinaram a orar. E a primeira oração que eu fiz, pedindo a Deus pra arrumar um time pra eu jogar, porque no Atlético eu não tinha chance, eu era o quarto goleiro reserva. E tinha entrado num jogo Atlético em seleção da Bulgária, que o Atlético vencia por 3 a 0, eu tomei dois gols. E graças a Deus terminou o jogo. Se não, eu tinha tomado 3, 4, 5. Porque me deu uma tremedeira, o Mineirão lotado, me deu uma grande tremedeira. E achava que eu não ia ter chance no Atlético, e fiz essa oração. Mas cinco meses depois de ter feito essa oração, eu passei de quarto goleiro do Atlético a ser o primeiro. Quando eu comecei a jogar, eu sabia que eu fazia parte de um grande sonho de Deus pra salvar muitas vidas. E eu fui fiel a esse chamado. Já coloquei na minha camisa a inscrição, o Alex Dias Ribeiro usava na Fórmula 1 Cristo Salva. Depois o CBF proibiu, e a imprensa do Brasil inteiro veio a Belo Horizonte pra me entrevistar com a camisa Cristo Salva. E no final perguntaram, e agora, João Leite? Proibiram Jesus na sua camisa? Eu falei assim, pois é, na minha camisa eles podem proibir Jesus. Mas no meu coração não. Eu vou seguir Jesus pra sempre. Depois que eu passei a entregar a Bíblia dentro do campo, eu joguei no Atlético, então, até 1988, de 77, 88, praticamente como titular. E o meu contrato, naquela altura, a lei do passe era diferente da atual. O atleta, pra ter o passe livre, eu tinha que ter 32 anos de idade e estar mais 10 anos no mesmo clube. Eu tinha mais de 15 anos no Atlético. Quando eu fiz 32 anos de idade, eu emprestei meu passe pro Atlético por um tempo. E quando terminou, eu fui pra Portugal pra ganhar o dobro que eu ganhava no Atlético. Interessante, né, os números, porque eu ganhava... Eu fui ganhar 6 mil dólares por mês em Portugal. Então, eu ganhava 3 mil dólares no Atlético, né? Hoje, dificilmente o goleiro da Tese ganharia um valor desse, né? Então, foi assim a minha ida pra Portugal e não fui muito feliz em Portugal, porque eu cheguei... Primeiro, eu tinha uma contusão na mão. Ela era recuperável, mas tinha problema. E depois houve um problema da CBF com o Benfica por conta da convocação do Valdo, jogador da Seleção Brasileira, pras Olimpíadas e o Benfica não liberou. Então, a CBF proibiu toda a transferência pro Portugal e eu já tava em Portugal e minha documentação pra jogar em Portugal não chegava. E foi interessante, porque o Vitório de Guimarães pega emprestado, então, o goleiro reserva do Benfica. Um jovem goleiro chamado Neno. Em três rodadas do Campeonato Português, ele já era goleiro da Seleção Portuguesa. O cara era muito bom. Então, eu fiquei um ano em Portugal, assim, joguei poucos jogos, mas espiritualmente foi sensacional, porque a gente continuou o trabalho de atletas de Cristo lá. Na minha casa, quatro jogadores do Vitório de Guimarães e as esposas converteram. cresceu tanto que não cabia na casa de ninguém mais quando eu vim embora e se transformou na Igreja Batista de Guimarães. Tô sempre em contato com aqueles irmãos, já fui lá na igreja que nasceu na minha casa falar. Muito bom. E aí, então, fui pra lá, pra Portugal e voltei. Voltei e... Oi? Não, só... Um ano depois eu voltei. E foi pro Guarani, certo? Guarani de Campinas, isso mesmo. Também não fui feliz no Guarani de Campinas, né? Teve um jogo no Campeonato Brasileiro, eu joguei muito mal e aí fui pra reserva, fiquei seis meses no Guarani e Procopio Cardoso, tinha sido meu treinador no Atlético, na campanha do Exa Campeonato, do Vice Campeonato Brasileiro, pediu à América Mineira que me contratasse. Eu fui contratado, então, pela América Mineira, voltei pra Belo Horizonte, joguei um ano e meio na América Mineira e o Atlético me contratou novamente no ano de 91, foi campeão mineiro em 91, em 92 fomos campeões da Comebol, da Copa Sul-Americana, e aí foi o encerramento da minha carreira. Então, começou e encerrou no Atlético? Comecei no Atlético e encerrei no Atlético. Muito bom, muito bom. Foi interessante porque nessa altura me chamaram pra candidatar a vereador em Belo Horizonte e eu não queria de jeito nenhum. Mas acabei aceitando e na semana que nós fomos campeões sul-americanos em Assunção, numa quarta-feira, no domingo, era a campanha pra vereador em Belo Horizonte e eu fui eleito o quinto mais votado em Belo Horizonte no ano, então, de 92. iniciei minha carreira política e tomei posse no 1º de janeiro de 93 como vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ah, então foi enquanto você ainda era jogador, a sua primeira eleição. Eu já estava jogando, fui candidato. Legal. Diferente, né? A gente não vê muito isso acontecer. E deu pra conciliar as duas vidas, as duas carreiras, assim? Pronto, mas eu, quando eu tomei posse como vereador, foi muito interessante isso porque eu não... Aí eu não joguei mais. 9 de janeiro de 93 terminava no contrato com o Atlético e eu fui convidado pra ser o secretário de esporte de Belo Horizonte, então eu pedi licença na Câmara e fui ser o secretário de esporte de Belo Horizonte e o Bahia, por exemplo, me ligou, queriam me contratar e eu ganharia muito mais continuando jogar do que como vereador, mas eu já tinha dado a minha palavra, né? Então eu abandonei o futebol a partir daí, já estava com 37 anos de idade e ingressei mesmo na carreira política, fui secretário de esporte de Belo Horizonte e eu... Nós fizemos 12 projetos esportivos em Belo Horizonte bem sociais, fiz um time com os meninos de rua de Belo Horizonte, os meninos que cometiam delitos na porta de bancos, passava, pegava, punha no ônibus e levava para treinar os meninos e houve uma grande transformação na vida deles, fiz mais de 100 cantinhos de terra em Belo Horizonte com a ajuda de empresas que doavam os tubos para fazer as traves, fiz 200 quadros de rua, fechávamos um quarteirão para ter vôlei, peteca, então foi um tempo muito legal na Secretaria de Esportes. Muito bom, muito bom. em uma das suas passagens pelo Atlético você teve o privilégio de ser convocado para a seleção, em 79? Foi minha primeira convocação por Claudio Coutinho em 1979, para um jogo contra uma seleção baiana, depois Tele Santana sumiu a seleção e me convocou novamente e nós disputamos Mundialito em 81 no Uruguai no jogo contra o argentino Carlos era o goleiro titular, eu estava no banco, ele se machucou e eu entrei. Foi um empate um a um com uma seleção argentina qualificada, que tinha Passarela, Maradona, Tarantini, era uma grande seleção, Ramon Dias empatamos um a um aí o outro jogo nosso o Carlos não podia jogar ainda, nós jogamos contra a Alemanha e vencemos por 4 a 1 e infelizmente perdemos a final para o Uruguai por 2 a 1 naquele jogo. Nas eliminatórias para 82 eu tive uma fratura na mão, fui cortado e voltaria a seleção só em 88 num jogo em Udine na Itália foram convocados jogadores que atuavam fora do Brasil, estava em Portugal fui eu convocado e o Gilmar que jogou no Palmeiras estava no Nacional da Ilha da Madeira e eu estava no Vitório de Guimarães. E no mesmo ano de 79 que foi sua primeira convocação você também entrou na seleção do Campeonato Brasileiro, né? É, ganhei a bola de prata do Campeonato Brasileiro em 79 foi um dos melhores anos das lindas na carreira você pode dizer isso? É, foi um ano muito bom 80 também foi muito bom 1980 o Atlético chegou a final do Campeonato Brasileiro 81 chegou a final do grupo da Libertadores e faltou só o título mesmo em 80 mas foi uma final de Atlético Flamengo cada time tinha 5 jogadores na seleção brasileira foi um jogo duríssimo mas eu lembro que eu cheguei para a final no Maracanã tinha 6 jogos que eu não tomava gol e na hora que nós jogamos contra o Internacional Vasco Fluminense foi até um jogo que eu peguei um pênalti no Maracanã estava 1x0 para nós um gol olímpico do Éder Aleixo e aí teve um pênalti contra a gente eu defendi o pênalti e o Ângelo fez 2x0 vencemos o Fluminense 2x0 então chegamos a final sem tomar gol e tomamos 3 gols no Maracanã foi muito triste mas foi um ano que é interessante a carreira do goleiro mas assim a gente sabe a diferença que tem entre o goleiro e os jogadores de campo igual você mesmo falou o goleiro é ou conhecido pelas suas defesas ou pelas suas falhas você sentiu muita diferença estando dentro de campo entre um jogador normal e o goleiro através por exemplo das críticas da mídia ou através das críticas dos torcedores qual era essa diferença a diferença é muito grande primeiro o goleiro é um solitário meu pastor sempre fala comigo já estou no sétimo mandato de deputado estadual tive meio de vereador ele fala comigo que Deus estava me treinando no gol para eu ser um solitário mesmo na política por causa de algumas decisões que eu tomei e que os colegas não aceitam muito e tudo e é assim com o goleiro você é um isolado só dificilmente poucos goleiros na capacidade de fazer gol um chute bom ou bater pênalti ou bater falta às vezes as pessoas me perguntam você nunca bateu uma falta um pênalti no meu time tinha Nelinho e Éder Aleixo aí de mim vou lá pegar uma bola para bater uma falta para bater uma falta então o goleiro ele é um cumprimento aqueles 7 metros e 32 e 2 e 44 e aquele e aquela área que você tem que tomar conta é muito é muito difícil eu falo sempre que o gol sem Jesus é grande demais o goleiro se ele tivesse o juízo a primeira coisa que ele deveria fazer além dos treinamentos é entregar o coração dele para Jesus e ter a força de Jesus na vida dele que é difícil e compreendido e é interessante que hoje eu fico vendo às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim mas quantos frangos você tomou na sua carreira eu falei frangos é? é frango gol quer dizer não existe diferenciação do gol todo gol é frango para as pessoas todo gol é frango quantos frangos você tomou na sua carreira é mais ou menos assim no Atlético eu lembro que eu tomei 450 gols aí você tomou 450 gols é mas eu joguei 715 jogos pelo Atlético então é menos de um gol para um jogo uma média mas as pessoas não conseguem fazer essa leitura verdade muito bom agora para a gente mudar um pouquinho o assunto você chegou a comentar sobre os atletas de Cristo e eu queria saber um pouquinho como foi o começo dos atletas de Cristo a gente esteve conversando com o Baltazar já foi para o ar o vídeo ele contou um pouquinho como foi o começo dos atletas de Cristo queria saber da sua parte como que quando que você viu que deveria começar esse projeto como foi o começo do projeto muito bem eu não conhecia nenhum outro jogador seguidor de Jesus falando de 1977 e eu fui procurado por um missionário da Mocidade para Cristo chamado Abraão Soares Assio e ele chega para mim e se apresenta e fala comigo João Leite Deus me mostrou uma multidão de atletas no Brasil seguindo a Jesus eu olhei para o cara e falei assim esse cara é maluco era eu sozinho era o bloco do eu sozinho apanhando imprensa xingando diretor xingando não queria nem saber eu lembro eu fui cantar no banheiro lá a gente tomando banho no vestiário fui cantar aí o um jogador falou assim com essa voz você não vai ganhar nenhuma ovelha aqui eu cantava cantando um hino dentro do banheiro e aí aí ele fala aquela coisa né e ele falou assim é nós já nós já vimos alguns atletas do futebol do vôlei que já frequentaram igreja que ótimo então eu vou marcar uma reunião na minha casa e vou chamar todos você vai? claro que eu vou aí quando eu cheguei tinha acho que três jogadores da seleção brasileira de futebol de salão não é que hoje é futebol nem ator nem ator é Toninho e tinha um outro jogador da seleção brasileira de futebol de salão e tinha uma jogadora da seleção brasileira de vôlei capitã da seleção brasileira de vôlei que tinha frequentado uma igreja que era Eliana Aleixo ela era capitã da seleção brasileira de vôlei quando ela chegou na reunião os outros atletas comentaram capitã da seleção brasileira de vôlei e aí nós na reunião falando e um orando pelo outro eu lembro que ela ela pediu uma oração ela falou assim eu estou fechando um contrato para o campeonato americano vou jogar para um time da cidade do Havaí então eu queria pedir oração está quase fechado o contrato para Deus abrir essa porta aí todo mundo orou para ela ir para o Havaí e tal depois o Abraão fez uma outra reunião no acampamento da Mostragem para Cristo nós todos fomos juntos e tal e aí eu comecei a ir na igreja dela que era a igreja Batista Central era da primeira igreja Batista eu ia nos cultos com ela e aí nós começamos a orar juntos e começamos a namorar e ali foi um pouco também o nascimento de atletas de Cristo porque a gente queria uma associação dos atletas aí ela deu a ideia alguém tinha falado atletas em ação afinal tem que ser uma coisa que nos dê pertencimento a Jesus aí ela deu a ideia a Eliana falou atletas de Cristo eu falei esse é o nome aí todos nós falamos no ano de 79 o Atlético foi fazer um jogo pelo campeonato em Potas contra o Brasil foi um ano que quase 100 times estavam no campeonato brasileiro e aí o Baltazar me ligou ele estava jogando no Grêmio em 79 foram campeões brasileiros e combinou comigo da gente encontrar no aeroporto Salgado Filho lá em Porto Alegre ficamos meia hora conversando e ali nós fechamos juntos já o congresso para o próximo ano de atletas de Cristo muito bom é tinha um nome que estava fazendo no estado e na primeira noite então chegaram quatro atletas Eliana não foi porque estava na seleção brasileira de vôlei no campeonato brasileiro de vôlei no final do ano tinha quatro eu Baltazar o Jânio um jogador do Noroeste de Bauru do Madureira do Rio a noite a gente esperando deve chegar mais aí gente se não no ônibus de manhã chegou ninguém eram quatro mesmo naquele início mas aí o próximo ano já foram 20 e foi crescendo o trabalho de atletas de Cristo hoje nós temos mais de 70 países no mundo levando a mensagem de Jesus dos atletas eu animo muito nos congressos dos atletas de Cristo os atletas fazerem contrato nos países muçulmanos nos países muçulmanos não entra pastor não entra missionário mas jogador de futebol de vôlei de basquete entra e pode pregar a palavra de Deus essa grande estratégia de Deus para alcançar as vidas muito bom muito bom e assim vocês quando vocês conversaram igual você falou no segundo na segunda reunião tinha quatro jogadores só né mas quando vocês conversaram vocês tinham essa percepção que ia crescer do tamanho na primeira na primeira isso desculpa vocês tinham a experiência do que ia crescer não tínhamos porque não tínhamos muito apoio tínhamos o apoio da Mostridade para Cristo e os outros atletas praticamente não tinha eu lembro que depois nós conhecemos o Isaías jogou no Botafogo do Rio no Grêmio jogou no Esporte de Portugal hoje ele é pastor e corvelo Minas Gerais o testemunho do Isaías é muito interessante um dia eu perguntei para ele assim irmão cadê o dinheiro que você ganhou na Europa né aí eu comprei barco na Amazônia para pregar o Evangelho e construí a minha igreja na minha cidade a igreja dele demorou três anos para batizá-lo não aceitava jogador de futebol e ele construiu a igreja depois com o dinheiro que ele ganhou no futebol hoje ele vive do salário dele de pastor e mora na casa pastoral em Corvelo Minas Gerais eu lembro em 78 eu fui fazer um jogo no Nordeste Brasileiro e eu dei uma entrevista saiu a minha cara no principal jornal e eu tinha um voto com Deus onde eu fosse jogar terminado o jogo naquele tempo eu olhava no catálogo o endereço de igreja eu ia olhar no catálogo e depois do jogo eu nem ia jantar eu ia para uma igreja para assistir o curso aí naquela noite depois do jogo eu fui e me reconheceram na igreja e o pastor me chamou e pediu para eu dar um testemunho eu tinha um ano de convertido não sabia nem falar direito e falei alguma coisa lá mas eles gostaram e o pastor chamou então o diácono um diácono lá um senhor já de idade para fazer uma oração por mim ele pôs a mão nas minhas costas e fez a seguinte oração Deus tira esse jovem desse emprego do diabo e arruma o emprego para ele claro que eu não falei amém porque eu tinha certeza que Deus me queria no futebol aí depois foram agregando os outros Alex Dias Ribeiro veio para ajudar em atletas de Cristo e o Alex tem uma visão sensacional eu brinco que a gente estava andando a 20 por hora chegou Alex nós fomos para 300 por hora ele escreveu ele escreveu livros contou a história da Copa do Mundo de 74 que foi um livro sensacional quem venceu o Tetra um Tetra que terminou com o goleiro brasileiro ajoelhado do Tafarel e com as mãos para o alto louvando a Jesus foi dessa maneira tem um momento de atletas de Cristo que deu uma paralisada e que eu considero que foi muito muito bom porque aquilo que a gente sonhava um dia das igrejas nos aceitarem aconteceu as igrejas elas receberam os atletas se tornaram membros da igreja e muitas igrejas de alguma forma não permitiam que os atletas fossem na reunião de atletas de Cristo mas nunca foi a nossa ideia ser uma igreja atletas de Cristo não é uma igreja atletas de Cristo é um apoio para a igreja outro dia me encontrei com um irmão que se converteu numa reunião de atletas de Cristo já há muitos anos atrás e ele falou comigo olha se não fosse a reunião de atletas de Cristo eu não converteria nunca porque eu não entraria na igreja de jeito nenhum mas da reunião de atletas de Cristo direto para a igreja eu converti na primeira igreja batista em 1978 eu passei para a igreja batista central de Belo Horizonte e estou na batista central até hoje sou líder de célula da igreja nós temos uma presença muito forte na igreja e é interessante porque com esse tempo da quarentena a gente não está podendo fazer a reunião aqui em casa tem até um espaço bom aqui na sala onde eu estou onde nós fazemos uma reunião a gente abrigamos 30 pessoas numa reunião de célula mas é o máximo não é? e agora com a live a gente chega a ter 600 pessoas e o Luiz Antônio que foi goleiro do Cruzeiro numa das nossas lives agora entregou o coração para Jesus está firme e um dia falou eu tenho a Bíblia que você me deu no jogo Atlético Cruzeiro em 1978 eu guardo a Bíblia que você me deu até hoje então são testemunhos assim que eu fui em Formiga no interior de Minas Gerais falar numa igreja igreja batista das bênçãos um grande amigo pastor Alvim e era a noite de batismo eu ia falar aí veio um ex-jogador do Cruzeiro Ivan com a Bíblia na mão que eu dei para ele em 1984 e ele mostrou para mim e disse eu fiz questão de vir com a Bíblia que você me deu em 1984 verdadeiramente a palavra de Deus não volta vazia não é mesmo? com certeza não e o nosso trabalho no Senhor não é vão tem frutos eu sou muito agradecido a Deus sou muito feliz por isso às vezes tem pessoas que falam assim ah João se você jogasse hoje você ia ganhar muito dinheiro eu não troco eu não troco eu fiz parte de um sonho de Deus faço parte de um projeto de Deus para alcançar as vidas imagina agora eu estou alcançando as vidas daqueles que eu joguei contra eles e que eu dei uma Bíblia para eles e eles agora estão entregando o coração para Jesus amém é interessante ver assim a diferença porque a gente por exemplo você falou que o jogador se converteu com a Bíblia que você deu para ele no jogo entre Atlético e Cruzeiro e entre jogos de rivais a gente vê ao contrário a gente vê ali a briga um querendo ganhar um querendo mostrar que o time que o rival é maior que o outro rival mas um jogador quando ele tem Jesus a diferença é que ele demonstra uma outra coisa mesmo num jogo importante como um clássico então assim Deus usa a vida das pessoas dentro de campo tem uma história interessante no jogo Atlético-Cruzeiro eu entro em campo e levo uma Bíblia e dei para um jogador adversário que eu não me lembro qual ele entrega para o massagista para o massagista levar para o banco para ele pegar depois começa o jogo e o Cruzeiro atacando justamente para o lado do túnel do Cruzeiro e o assistente o Bandeirinha correndo do lado do túnel do Cruzeiro primeiro lance do jogo o jogador do Cruzeiro faz um gol impedido o assistente o Bandeirinha levanta a bandeira marcando o impedimento eu olho para o Bandeirinha com a bandeira erguida e voa alguma coisa voava no ar em direção ao Bandeirinha e pega na cabeça dele aí quando nós olhamos era a Bíblia a Bíblia que eu dei para o jogador do Cruzeiro um diretor que estava no banco quando o Bandeirinha marcou o impedimento jogou na cabeça do Bandeirinha e o mais interessante quando terminou o primeiro tempo a imprensa toda veio em minha direção e agora João Leite o diretor do Cruzeiro jogou a Bíblia na cabeça do Bandeirinha quantos anos de azar não vai ter azar nenhum não eu vou mandar outra Bíblia para o jogador e tal nossa sim mas muitas histórias legais muitas imagino como como que foi assim foi um acho que foi uma surpresa assim digamos porque você foi um dos primeiros atletas cristãos que falou abertamente que começou a falar de Jesus então assim ouvir essas histórias é muito gratificante muito legal ver como Deus tem trabalhado na vida dos atletas desde então amém pode contar outra então? pode com certeza o Dario chamar Dario Pei de Aço Dadá uma viagem do Atlético jogamos no interior de Minas e era uma viagem de 5 horas e meia de volta ele fez 2 gols de cabeça era uma quarta-feira e a gente voltando e no domingo jogaríamos contra o Cruzeiro aí no meio da viagem eu sentado em dois bancos sozinhos veio o Dario e senta do meu lado e vira pra mim e diz João Leite o que que é o Holocausto? aí enfiei a mão na minha bolsa estava debaixo do banco porque eu estava sentado na viagem e comecei em Gênesis o sacrifício do Cordeiro o Holocausto do Cordeiro o sangue era aspergido pelo perdão dos pecados duas horas percorrendo a Bíblia até chegar no Holocausto perfeito o Cordeiro de Deus Jesus que morreu para o perdão dos nossos pecados e o sangue dele derramado por nós e todo aquele que arrepende do pecado entrega o coração pra Jesus tem a vida eterna você quer dadá? quero o que? entregar a vida pra Jesus? o Holocausto perfeito? não João é que domingo nós vamos jogar contra o Cruzeiro e eu vou fazer o gol Holocausto e eu não sabia direito o que que era o Holocausto eu estou arrumando nome pro meu gol e o pior que chega no domingo o cara faz o gol e dá entrevista e foi o gol Holocausto eu apresentei o Cruzeiro como sacrifício vivo no altar nossa foi o tempo mais perdido da minha vida achando que Dari estava interessado em entregar o coração pra Jesus e estava arrumando o nome pros gols dele e ele realmente escutou o que você falou porque aí depois da entrevista ele falou o mesmo foi bem discipulado né Jonathan foi bem discipulado muito bom muito bom acho que a gente poderia ficar ouvindo as histórias o dia inteiro mas queria te agradecer por esse momento de conversa João Leite muito obrigado por esse papo obrigado por esse tempo que você tirou pra conversar com a gente pra compartilhar um pouco das histórias queria te agradecer porque hoje a gente vê atletas de Cristo com tanta influência no meio dos atletas transformando vidas de pessoas então queria agradecer por essa conversa agradecer porque você tem feito e já fez através do futebol né pro reino de Cristo bem eu que agradeço a oportunidade né parabéns aí você está aproveitando né esse tempo de maneira tão espetacular e queria dizer pra você que eu sou só amigo do noivo eu não sou o noivo amém eu sou só amigo de Jesus amém muito obrigado João Leite abraço Jonathan abraço Deus abençoe amém tchau 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 tchau